Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Caio sem roteiro. Mas calma, não roda a vinheta agora não. Quinta-feira passada eu fui pra São Paulo, né, eu já tinha falado aqui na fanpage pra vocês. Fui participar de um encontro de vlogs. Encontro de vloggers. O convite veio da produtora Illusion, né, já me levou uma vez pra São Paulo, a gente tá fechando as parcerias aí. Então, roda! Esse é o meu trabalho. Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera. 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 Então, a gente está aqui na Praia do Guarujá. Seis marmanjos sozinhos em uma casa. O que você acha que vai acontecer? Swing. Baralho. E aí? Opa. E aí? Nossa, mano. Calma, cara. Somos todos homossexuais. Essa é a minha filha trouxe. Ele falou por ele. E aí? Qual que é? Eu acho que eu sou hétero. Eu acho. E aí? Se o cara está achando, o trem está tenso, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tu tem notebook aí? Não. Fui roubado. Nossa. O cara chegou em São Paulo bem. Chegou, já foi bem. O pessoal falou que o Paulista recebe bem. O turista recebe bem. Não quis ver ele carregando peso. Levou bolsa, levou notebook, levou celular, só não levou a roupa do corpo, né? Ele já chegou vendo a atração turística de São Paulo. É, exatamente. O arrastão, né? É, a atração turística de São Paulo. Desgraça, viu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem só uma coluna. Porque sem coluna, sua vida não é erguida. Temos um sofá e aguenta muita bancada o sofá, ó. Não bate no sofá, Caio. Oi? Caio, seu temos bowl. Esse espelho é mágico, você fica na frente dele, você dança sem querer, presta atenção, você dança sem querer, olha aqui, olha aqui ó. Porra, não tô querendo dançar. Porra. 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 Quem sabe esse é o fiapinho. Aqui ó. Lucas Kulka. Kulka. É Kulka. É Kulka. Kulka. Foi bem recebido aqui em São Paulo, perdeu tudo, só tem a roupa do coco, que nem é dele. Esse aqui é o... É, sou eu. Sou eu. O produtor. Sou eu. Que não poderia estar bebendo, né? O produtor. É, é o que é assim. Não, mas agora que tá querendo beber, vai virar. Vai virar. Vira, 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 vira. O que foi? É, a gente tá indo pra praia agora, como é que é o nome dessa praia? Vitinho. O cara mora aqui, não sabe. Tá ligado, né? A gente tá indo na praia do Éder. É... Éder. Éder. Não é Éder, não? Éden. Éden. Achei que fosse do Éder. Acho que fosse o nome do dono da praia é Éden. É uma praia particular que o nome do... Eu achei que fosse uma praia particular que o nome do proprietário é Éder. A gente ia na praia ali. Mas agora, agora se liga, não vai todo mundo vestido de praia. Olha como o cara vem pra praia. Olha aí. É porque o cara é da praia. O cara é da praia. É o único da praia, o cara vem desse jeito, velho. Único, viu? Nah. Mas e aí? Fala aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu pensei que ia ir embora, tipo, duas horas. Falei, vou lá dar um salve pros caras. É, a gente acordar umas nove, a gente acordar umas nove. Tu tá voltando agora da balada? Tá bom. Sério? Eu acho que não consegue. Mano, ele tá com a mesma roupa. É mentira. É a mesma roupa. Eu tava de bermuda, velho. Só troquei a cueca pra poder me arrumar. É verdade. Você tava de bermuda. Queria ser como eu me vejo no espelho. Do carro, né? É. Tomou forte, cara. É. Ó. 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 Olha aqui. Fala, pô, eu queria ser assim. Aí você vai na vida real e você fala nada a ver. Essa é a diferença do homem e da mulher. A mulher é quando vê. É verdade. E aí? E aí? Tudo bem? Como é que você tá? aqui na praia? Vou tomar uns causas, né? Mineiro, vendo praia. É muito, muito raro. Tô aqui com o Vitinho Alves do canal He Não Dói. Ele é aqui do Guarujá. Apesar dele ser do Guarujá, como é que ele tá vestido pra praia? Tá bem tipo. Só falta a moto pra entrar lá dentro da água do Guarujá. Agora eu tô com um cara aqui que é um emplacador de virais aí da atualidade. Diego Freire do canal Veste e do canal Freire também, né? Do canal Diego Freire. É, Diego Freire. Fala pra mim aí como é que é. Pensando assim pra emplacar viral, todo mundo já entra no YouTube querendo emplacar viral, tu já emplacou uns 3, 4 aí. É. Tipo assim, qual é o segredo de emplacar viral? Acho que basicamente é muito estudo, né cara? Eu estudei muito o cenário e o que virava viral. Aí tinha o lance do Para Nossa Alegria, tinha o lance dos virais tipo... Eu estudo viral há muito tempo, né? O Spooie. O Pix tem um estudo de viral desde a época dos mais antigos que eram do Esquilinho, você lembra? Do Esquilinho. Virais antigão, meu. Bebê dançando. Então eu meio que... Bebê rindo, né? É. Eu comecei a... O que que é o viral, né? Basicamente. Daí tem uma expressão do Chaplin que ele fala que os feeds dele eram muito famosos porque ele fazia o que as pessoas tinham vontade de fazer e não conseguia. Tipo, ele dava um chute na bunda do guarda, ele era feio e ele pegava a mina bonita, ele era pobre e ele sempre tinha o que comer. E daí eu comecei a explorar o ridículo do ser humano, saca? Que é uma coisa que todo mundo se identifica e ninguém tem coragem de fazer. Tipo, ir lá e se expor. Então, os três virais que a gente tem são de cotidianos extremamente normais, que a gente fez como vídeos amadores e que expõem, de uma certa forma, dificuldades que as pessoas não expõem. O primeiro foi o da roupa com a namorada, o segundo foi o do desabafo do homem, que é um cara que tá realmente... É o relato mais sensacional, isso. O cara que tá puto com a namorada e fala que vai virar gay. E o da 51 que é o cara que tenta ser fodão e não consegue ser fodão. Vem cá, como foi que começou tu fazer os teus vídeos assim? Cara, foi do tédio, assim... Um dia assim eu falei, pô, vou fazer um vídeo e tal. Mas eu sabia como ia fazer. Aí eu peguei e falei, meu, vou falar sobre as meras que eu faço no banheiro, no chuveiro, tem vários vídeos assim na... Na zoeira que eu faço no dia a dia assim, somada com uma criatividade do tédio, tá ligado? Era mais do tédio mesmo. A galera quase toda que faz vlog hoje, que tem tipo um certo público, um certo sucesso, começou do tédio. O PC é um que começou do tédio, começou da depressão e... O que não tinha o que fazer hoje se transformou em negócio, né? Hoje se transformou em emprego. Aquele da 51, pelo tempo de vídeo e pelo histórico do canal de vocês, eu já imaginava que vinha merda. Eu só não imaginava que seria aquilo ali. E isso já foi... Ele tentou mesmo fazer os 15 segundos ou já era armado que ele ia passar mais tempo? Não, o combinado era assim. O combinado é que ele ia ser um cara que ia tentar e não ia conseguir. Mas daí a gente falou, vamos tentar tomar a garrafa inteira... Pouco em pouco? É, até você conseguir. Aí ele foi na raça e na coragem. Ficou bem mesmo? Ficou mal. Ficou mal. Ficou mal. No máximo, no mínimo, 150, por aí. Agora, sensacional o que eu achei foi o desabafo de um homem. Aquele ali, pelo menos, eu percebi só no final que o cara era um ator. É... Quem entende de audiovisual, quem já tá no YouTube há muito tempo, sabe que ele é um cara, só que assim, eu só percebi no final. O Alexandre, ele não era um ator fazendo ele. Ele era só um personagem. Ninguém conhecia ele. Ele tinha que ser aquele cara até o final. E, meu, quando a gente foi neleano, ninguém acreditava que ele era ator. O Vitinho tem uma coisa que eu achava sensacional, que era o cenário mais foda e mais barato, que eu achava que era de cerveja. E eu até achava que ele era só Heineken. E eu achava que ele era patrocinado da Heineken. Todo mundo achava, né? É, mas não era. E nunca rolou assim, de alguém da Heineken chegar pra ti e... Eu até morro um comentário quando eu fui filmar uma balada. Eu conheci um cara que distribuía Heineken aqui no Guarujá. E ele comentou que ia levar lá pra conversar, só que ficou só no papo mesmo. Não era sério. Mas deve ser foda, o cara, escrever um vídeo pra ser viral e acontecer, né? E ser viral, né? Não, é lindo. É foda, é foda. É um gozo do YouTube, né? Você vê um vídeo dando dois milhões de views em uma semana, cara. E ninguém sabendo de onde é, quem é. E é muito foda. Meu pai, no vídeo do Desabafo, ele me ligou e ele sabia que eu já fazia vídeo pra internet. Ele falou assim, Ô, vi um vídeo mó legal. Você vai adorar. É um cara que tá puto e fala que vai virar gay. Foi eu que fiz, pai. Juro por Deus, cara. Meu pai viu num site que ele mexia, assim. É muito louco ver meus amigos falar que viu meu vídeo numa fonte que eu nunca imaginava, assim. Eu vi uma frase uma vez que o seu vídeo é viral quando você faz um vídeo e ele volta pra você. É. Ele volta pra você. Olha esse vídeo aí que legal. É você no vídeo, tá ligado? Já aconteceu isso. Exatamente. O galera me passar o vídeo sendo um vídeo foda e eu falo, mas o vídeo é meu. Então é isso aí. Aqui o canal do Diego. Dá uma ligada lá. Os dois canais dele. Tá aqui o Best. Tá aqui o dele. E cai lá que o cara manda bem. Eu tenho certeza que é o futuro de tudo. 2014. É, mas os moleques também, cara. Os moleques aqui também. Os moleques são foda. Vocês ficam ligados aí que vai ser foda. Só o câmera que é mais ou menos. Câmera não é muito pouco. Não. Vontade de brinx? E aí, Champs? E aí, Champs. E aí, Champs. E aí, Champs. O que tu espera agora do YouTube? O que tu quer se... Agora eu vou voltar, né? A ideia agora é voltar. Eu fiz agora um vídeo há pouco tempo. 3 dias, 4 dias atrás. A ideia mesmo agora é voltar com tudo certo. Talvez fazer até a semana que vem agora. Mas vamos. E batirar direto assim de novo. É isso. Não bode no TED de novo. Então aqui, acessa o canal dele aqui. Rir Não Dói, hein? Valeu, galera. É isso. chafurdaria e rir não dói, afinal né, rir não dói, né? Não dói, haha. Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a galera de São Paulo aí, que teve umas pessoas que, porra, tu veio aqui e não avisou e tá, porque não deu, a gente só foi pra Guarujá, tava chovendo, choveu muito, não deu pra gente ir pra cidade mesmo, pra São Paulo, não deu pra gente marcar nada com a galera, a próxima vez que a gente for pra São Paulo a gente vai tentar marcar alguma coisa com a galera aí. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, quer clicar aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo diretamente do post oficial, tem lá embaixo na descrição, beleza? E pra quem acompanha a fanpage da Chafurdaria, a gente teve algumas mudanças, caiu sem roteiro agora, não tem dia fixo, pode ter um, dois ou nenhum na semana, beleza? E o Chafurdaria, toda quinta-feira, próxima quinta-feira, já tem Chafurdaria, então toda quinta-feira tem Chafurdaria, essa mudança, como eu já falei, é pra melhorar o canal. Então qualquer dúvida, se você quiser saber por que que teve essa mudança, vai lá na fanpage, que tem tudo lá explicadinho, beleza? Então aperta em gostei e se inscreve no canal. E quem que tá aqui comigo? Leonan? E Anderson? Tudo bom, gatinho? Tudo bom. Então é isso, tchau! Tchau!